Vamos passar na balança ali agora E a última balança aqui pra... Tá aberta a balança Vamos ver se a gente não vai se lascar aqui Hoje pra mim é Thanksgiving E eu tenho que passar essa balança aí de boa Pra dar tempo de chegar lá Tô 90 milha de casa Vamos acompanhar aí com nós Se der vermelho, se der verde, né? Passamos bonito Se der vermelho tem que entrar e daí a gente não sabe o que vai dar, né? Vamos lá, né? Mandou entrar Mandou entrar, galera Agora a gilipoca vai piar Hoje que era pra passar bonitinha, mandou entrar E hoje, tão bravo de ter que trabalhar Então nunca sabe, né? Hoje os caras tão trabalhando Nós estamos aqui nesse chat dando serviço pra eles Então eles tão bravo Agora é tensão total aqui Se jogar pra inspeção, daí já era Daí já vai cozinhar mais de hora aí de serviço Entramos na fila Na fila que todo mundo treme E... O que acontece quando eu passo no sensor da balança Ele joga, ele balança a carne Às vezes deu mais peso na frente Aí eles não conseguiram ler a pesagem certa do caminhão Então joga pra dentro pra pesar Só que é o seguinte Se eles se invocarem aqui Daí a gente tem que entrar pra dentro ali naquelas quatro Aqueles quatro boxes ali, ó Daí a gilipoca pia ali É igual eu falei pra vocês aqui Quando eles jogam pra dentro É porque já tem alguma coisa que eles já suspeitaram Daram E eles querem ter Ou é... Eles tão fazendo treinamento E... Mas geralmente essa balança já fala tudo Quer ver? Ó, vamos passar aí pra vocês verem como é que é O que que vai dar pra nós aqui E aí pessoal Vamos fazer uma aposta? Vai passar ou vai parar? Se você acha que vai passar Deixe um joia positivo Agora se você acha que o nosso herói vai ser parado para inspeção Deixe um joia negativo Não vale dar o joia depois do resultado Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 direito ali, ó, abelha, essas coisas, dependendo da coisa, eles mandam entrar lá dentro, inspeciona pra ver se você não tem inseto na carga, cupim, alguma coisa que não pertence ali, sabe, a sua carga, eu já ouvi casos de gente que tava com abelha e às vezes você tem algum inseto, cupim, alguma coisa que você trouxe de outro estado aí, aí você não pode, tem que levar daí no lugar pra lá vazar a abelha, parece que é um negócio assim, o cara dá um trampo do caramba, tem que levar, daí os caras tiram todas as abelhas, limpa tudo, tira os insetos lá, não sei como é que faz isso aí, mas eles fazem, existem fazendas aí especializadas em lavar carga de abelha, né, então é uma carga bem complicada de mexer, ela, geralmente ela vai no flatbed, né, e querendo ou não, você tá aí na, 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 você tá aí na, na, a mercê do, do clima, de tudo, então vem mosca, vem isso, vem aquilo, né, e então é uma carguinha bem enjoada de levar, porque corre o risco de você chegar na entrega e o cara, ou aqui, né, ou aqui mesmo, aqui, eles recusarem aqui, tu tem que achar alguém na, na cidade mais próxima, pra fazer esse tratamento, essa lavagem aí na, na, na sua carga, mas eu sei que tem que tirar toda a carga, tem que fazer um, é um foar, e daí carregar de volta, vir e passar de novo na inspeção, com o papel assinado, que foi feito o serviço, né, com o claim, né, com o negócio que eles recusaram pra entrar na Califórnia, e depois com o produto, com a nota do produto já, já tá de boa, entendeu, e ó, hoje Thanksgiving, e os polícias tão aí, ó, querendo pegar os caras, ó, então daqui pra frente, eles ficam em tudo quanto é morro, tudo quanto é lugar, então daqui pra frente, a gente vai no sapatinho, não tem pressa mais, nós não tá nevando aqui, nós tamo com o horário bom, e nós não vamos dar sopa pro azar, é 55, nós vamos 55, por velocidade, ninguém pega nós, quem quiser passar, pode, a gente fica à vontade, bem mais gasto, entendeu, é isso aí, tamo na manhã, pior se tivesse tudo nevando aí, botado corrente, cadê, mas a previsão, 2h30, foi o que eu tava prevendo mesmo, entre 2h e 3h, se eu chegar 2h30 ali, porque eu tive que abastecer o caminhão, fora isso, eu não parei, não paro, e daí a minha carga tá pra, ela é pra manhã, vamos ver a hora que tá, ela tá pra 10h30 da manhã, 10h30 da manhã, então, dá pra eu jantar com a família, de boa, passar o Thanksgiving aí, com a galera, e amanhã, vou lá cedo no caminhão, vou, faço o meu descarrego, tranquilo, lavo o caminhão, volto a guardar e só sai na terça-feira, positiva, galera, é isso aí, chama de música aí, eu conheci, quadra, cara, é isso aí, tá bom? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos no Donor. Olha que dia maravilhoso. Aqui enche de neve. Olha a aguinha. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Vai ver aqui. Pode sentar nesse chão aqui. Eu vou mostrar. É maravilhoso. É maravilhoso. Minha em xê ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vem lá. Vou caralho. Vem lá. Já curtiu o vídeo? Clique em compartilhar para aumentar o alcance deste vídeo. Ah, já se inscreveu no canal? Não custa nada e ajuda muito a sua inscrição, curtir o vídeo, comentário e compartilhamento. Vamos ajudar o canal crescer e esse tipo de conteúdo ser entregue para mais amantes de caminhões e estradas americanas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já pegamos o papel, assinadinho, de boa, agora o que nós vamos fazer? Vamos lá fora, deixar aqui o papel, já era, está faturado. Vou mostrar para vocês lá, que nós já estamos no jeito aqui. Vou ligar essas câmeras aqui para vocês poderem ver. Vamos desligar aqui. Já era, vamos lá. Combustível tem a dar com pau. Vamos fechar aqui. Já era, agora eu não sei, cara. Eu acho que eu vou lavar esse caminhão. Vou mostrar para vocês aqui. Espera aí. Aí, ó, não tem nada. Limpinho aí. Sossegado. Vamos lá. Sexta-feira, dia depois do Thanksgiving aí, ó. Aí o Hulk. Aí o danadão do Hulk, ó. Show, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vou mostrar para vocês aí. É, está pensando que a vida é fácil, galera? Está pensando que a vida é fácil, mas eu vou mostrar para vocês os caminhões usados ali, ó. E agora nós vamos... Agora eu estou nessa dúvida se eu lavo o Hulk ou não. E aí, Hulk, lavamos você ou não? Mas eu vou mostrar ali, ó, o que está sendo lavado ali. A caminhão usada. Agora eu não sei se eu saio por lá. A gente vai ficar muito apertado. Vou sair por aqui. Mas olha o que eu falei para você, a galera limpando os caminhões usados aí, ó. Está vendo? Vamos sair por aqui mesmo. Mas olha para vocês verem aí, ó. Eles vêm aí e lavam a caminhão usada toda aí. É todo dia, sim, cara. Mais caminhão ali, ó. Está apertado aqui hoje para sair porque... É... Por causa do feriadão, eu acho que todo mundo decidiu tirar folga hoje aí, ó. Mas vocês vão vendo aí. Olha lá, estão limpando esse aqui, ó. Tem um monte de caminhão aqui, ó. Obrigado, um dos caras aí, tá? Motorzão Cummins. Vamos derrubar o cone, né? Passa a lamber no cone. Olha só. E aqui iremos, tá cheio aí o pátio. Ali para sair... Nós não estamos com nada, não ficamos com bife nenhum. Estamos de boa hoje. E aí... Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou lavar o Hulk. Está muito sujo. O Hulkão também merece, né? Só trabalhar, trabalhar. Aqui estamos saindo da empresa, aqui, ó. Olha os pallets. Eles vão organizando os pallets. Eu acho que... Não sei por que eles fazem isso aí. Eles colocam tipo escadinha. Vamos pegar depois lá. Vamos ver. Só falar um cháu para o menino aí. Já era. Aí, galera. Esse aí é o processo nosso aqui. Já estamos vazios. Estamos de boa. Não caiu nada. Não ficamos com nada. Então, aí é... Aí é show demais. Agora, né? A gente vai ficar até... Talvez... Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu acho que eu vou para casa. Eu estava pensando em ir para casa e, daí, lavar o Hulk amanhã, sabe? Mas não sei se eu faço isso. O que será que a gente faz? Vamos para casa? Ou vamos lavar o Hulk? O que será que fazemos? Essas ruas aqui, ó. Dava para parar aqui antigamente. Mas agora eles colocaram... Eles mexeram nas faixas. Deixaram tudo assim, ó. Ficou ruim agora aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos lavar o caminhão. Ficar limpinho. E... Mesmo que o tempo vai ficar feio, vai chover, mas pelo menos anda na estica, né? Não tem carne, não tem nada. Nós estamos com... Parou de gravar aqui, ó. A GoPro 12. Agora está gravando de volta. Mas nós não estamos vendo ali. Vamos ver se a gente consegue. Tem que desligar aqui. Essa câmera de trás aqui está me dando a dor de cabeça. Ela está... Eu coloquei o negócio ali para alimentar a coisa dela ali. Para não precisar de bateria. Só que ela está... Ela está desligando. Ela fica um pouco. Vou ver se é o cabo. Depois eu vou ajeitar ali. Eu não sei se é o cabo. O que que é? Mas ela desligou duas vezes já. Com, sei lá, três minutos de vídeo. É isso aí, galera. Então vamos lá. Vamos para o posto. E... E lavar o Rook Pose. Vamos lá. Mudaram seus planos. Mudaram seus planos. Não vou lavar mais o cargueiro. Vou deixar para uma próxima aí. Semana que vem. Tá bom. O caminhão não está sujo. Não está limpo. Mas também não está sujo. Aí, ó. Estamos aqui chegando em Sacramento. E... O que que vamos fazer? Vamos guardar o cargueiro. Vamos... Ajeitar nossas coisas. Ir para casa. E curtir com a família. Ontem eu estava lá. De boa. E... Vamos lá. Agora já era para ter começado a... O nosso novo schedule, sabe? O schedule de... De começar a ir por Las Vegas. Mas... Eu passei ontem no Donor. Estava a coisa mais linda do mundo. Lá em cima em Idaho. E... Oregon e Nevada. Estava nevando. Olha o caminhãozão lá. Já pegaram o Amazon. Esses Amazon aí... Se alguém souber, deixe nos comentários aí. Por que que eles andam naquela velocidade total, rapaz. Os caras andam... Parece que está no Wyoming. É andar 80. Aqui é 55. Os caras andam 80 por hora aí no... Na Califórnia, hein? E daí é pego o tempo todo. É lógico que... Eu tenho que ver o seguinte. Se esses caras ganham por milha... Se esses caras ganham por milha. Por milha é ruim. Porque daí se você não rodar... Você não ganha. O que que acontece quando você roda por milha? Você acha... Ah, o cara paga tanto por milha. É bom. Só que... Se as entregas enrolarem... Se o cara ficar parado no shipper... Que é onde você pega a carga. Ou no receiver. Que é onde você descarrega. Se você ficar parado muito tempo... Aquelas horas ali que está rodando... Você está trabalhando de graça. Você está ali movendo o caminhão para lá e para cá. E esperando. E você está ganhando. E você não está ganhando. Então... A milha... Eu não sei. Eu nunca trabalhei por milha. Assim... De empregado por milha. Ou era por hora. Ou... Assim... Dona de caminhão. E aí você não... Você não precisa se preocupar com nada. Entendeu? Você sabe a sua porcentagem. O tempo que vai levar. E acabou. Raramente... Raramente... Acontece com todo mundo. Entendeu? Acontece com todo mundo. Você tem que esperar. Dar uma enrolada. Cancelar uma carga. Isso não é novidade no caminhão. Isso é o serviço do caminhão. Enrolar e demorar. Ou cancelarem a carga. Eu sempre... Quando eu estava over the road. Over the road. O-T-R. Over the road. Então... Você pega uma carga na frente. Por exemplo. Você chega aqui. Eu vou descarregar hoje aqui. Aí eu já tenho agendado. A outra carga. Daí... Eu pego... Quando eu pegar essa carga. Tiver carregado. E já estiver na estrada. Aí pegar uma outra carga. Por que que eu não sou fã de pegar duas, três cargas? Porque se uma der errado. Uma atrasar. Você perde... Você perde todo o trabalho que tu fez. De pegar essas cargas na frente. Porque nenhuma vai dar certo daí. É um... Dá um efeito dominó. Sabe? Eu já fiz isso. E... Pra mim não funcionou. Pra mim foi um lixo. Não gostei. Você fica naquela correria de pegar... De correr, de correr, de correr, de correr. E... E eu não tô aqui pra ficar correndo, correndo, correndo. Sai tudo errado. Já tentei fazer isso. Dá tudo errado. Agora uma carga é bom. Porque daí você... Você descarrega aqui. Você já sabe aonde ir. E pegar aquela carga. Você não precisa ficar esperando a próxima carga achar. Se achar. Ou você mesmo achar. Então você já deixa programado uma. A partir do momento que tu pegou aquela e já tá na estrada. Aí tu tem aí um dia, dois dias. Que seja, três dias. Pra buscar uma carga no local que você vai descarregar. Essa que você tá no lombo já. Entendeu? Eu acho que isso funciona direitinho. Agora ficar caçando esse monte de carga. E cancelando tudo. Aí você tem que pegar três cargas na frente. Cancelar três. Pega três, cancela três. Aí é serviço pra amador. Entendeu? Eu acho. Vamos ver o que que tá acontecendo com essa câmera aqui. Eu tava filmando aqui, galera. E a camerazinha. Eu consigo ver o seis aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aí. Vamos ver o porquê que ela tá desligando. E o Airhol? O Airhol tá... Tá magrinho, hein? Tá no regime, Airhol. Ó, eu consigo ficar de pezão aqui, ó. De boa. De pé aqui. Apesar que eu sou baixinho também, mas... Dá pra ficar de pé aqui de boa. Vamos ver aqui o porquê que essa câmera tá dando B.O. Não sei porquê. Olha lá. Nós já chegamos. Tamo de boa aqui. O rucão tá limpinho? Vamos ver aqui. Olha lá. Vamos ver. Eu não sei o porquê que tava dando pepino esse negócio aqui. Tamo parado na garagem já. Agora é só ir pra casa. Vamos ver. Agora eu acho que é o... Conforme vibra... Esse negócio que alimenta a câmera... Ele dá B.O. Só pode. Agora tá de boa gravando. Vai entender, né? Eu acho que é a vibração da corda aqui. Ele dá a desconectada lá e... Perde o contato aqui com a câmera. Não, mas tá de boa agora. Tá bom, galera? Nós vamos ficando por aqui. Vamos ver. Bagunçou um pouco aí, mas vamos ver. O foguete aí vai dar um jeito pra nós aí. Vai acertar esse negócio aí. Tá bom? Tamo em casa. Tamo de boa. Vamos aí passar o final de semana aí com a família. E tá de boa no Rucão aí. Positiva, galera? Um abração a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tudo de bando. E tá de boa no Rucão aí.